Música Fantástico de volta ao canal o FIFA Trade Channel na área Para mais um vídeo de trade aqui no seu FIFA 22 Youth Mate Team Meus amigos, hoje neste vídeo nós vamos tentar ganhar coins em cima do pessoal novato Pessoal novo no FIFA, iniciante, calma, no bom sentido falando aí Pessoal, naipe, vocês vão escolher essa carta aqui, tá? Coringas de inverno, o que parece aqui, perfeito? Por que? O pessoal tem comprado muito essa carta aqui, principalmente o pessoal iniciante Porque está a um preço acessível, e são cartas até certo ponto, boas aqui Para quem está começando, é interessante, né? Na visão deles E o que a gente vai fazer? A gente sabe que o mínimo aqui, pelo menos na nossa plataforma E aí eu trago para vocês, na realidade de vocês Vocês vão identificar para ver quanto que está valendo aí, perfeito? Aqui está entre 23 e 25 o mínimo Qualquer mínimo aqui, né? Das cartas Bom, caiu uma de 22, eu consigo vender a 25 uma carta dessa daqui Vamos dar uma olhada? Então, nosso amigo aqui, ó Vamos ver, 48 Ó, tem uma, ó, tem um lance de 23, né? 36, 32, 31, tem uma de 28 ali 29, aí tem uma de 26, 24 E aí, é, não tem mais, né? Então, pessoal, ó O pessoal compraria aqui, ó Uma diferença de 3 mil coins, tá legal Então, eu poderia, talvez, pegar aqui, ó E vender por 25 Vamos ver as cartas que eu já comprei Neste raciocínio, tá? Vocês que gostam de fazer trade, pessoal Muito bom também, uma carta legal, ó Um plus para vocês aí Pode ver, ó Comprei a 900, tá? Vou dar até esse lance aqui de 1100 Deixa eu ver quanto que ela está valendo Sempre uma carta que vale, ó Legal pra caramba Eu vou dar esse lance aqui de 650 Deixa eu ver aqui, ó Deve estar 2000 ali 2000, 2000, 2000, 200, né? Então, 2000 vendendo 1800 Ó, 55 Ó, mano Eu vou lançar aqui, ó 900 Ah, 1900 nessa daqui, ó E agora dá, perfeito? Bom, é uma parte aí que nós fizemos Dá uma olhada, pessoal Vamos, Nelson Semedo, ó Pagamos aí 21 mil coins, ó 21,750 Praticamente 22 Vamos ver quanto que ela está valendo aqui agora Lembrando que eu não tenho nenhuma carta dessas vendendo lá agora, tá? Se eu lançar agora e vender nesse vídeo Vamos só liberar essas duas que venderam aqui O que que é? Ah, tá vendo? Já tá dando certo, ó Já mesmo na Apple, ó 25,250 Seria um 25 fake aqui, tá bom? Já consegui uma venda legal aqui Seria teste, tá? E tá valendo a pena aqui Bronze aqui Saindo legal Esse bronze aí Um bronze especial É... Raro ali Mas tá saindo legal Bom, uma já vendeu Não tem mais Vamos mantê-la Inclusive eu tô dando até lances aqui, pessoal Vamos ver se eu venci alguns lances Ó, perdi Venci esse aqui Mas, ó Perdi essa por 21 Perdi feio Porque deveria ter vencido Opa Já essa daqui é uma possível transferência de coins Interessante também Porque São cartas utilizadas pra isso Ela alcança bons... É... 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 Valores, né? Pra você conseguir uma transferência legal de coins aí Entre contas, beleza? Então aqui, ó Número de dono 65 É o que nos leva a crer a isso Tudo bem Pelo tempo aí Do período de cartas, né? Ó Mesma coisa aqui 175 Não é o preço dela, né? Mas a utilização para isto É o que nos mostra aqui Talvez, tá? Mesma coisa isso aqui, pessoal Compraram Mas é uma carta que eu gosto de fazer trade também Porque Ela chega a um milhão e pouco O pessoal compra muito pra fazer isso daí, né? Uma transferência de coins aqui, ó Lá, tá vendo? Ela chega a um milhão e quinhentos Milhão e coisentos Então, ó Vale muito a pena O pessoal compra pra isso Dá uma olhada Oito Número de donos, né? Ainda acho pouco Uma Dez Tem uma que você vê aí Que tem mais de cem donos aí Então, ó Se eu vejo aqui o mínimo legal Eu já compro, né? E já coloco uma venda bacana Bom Aqui eu falo em outros vídeos, tá? Mas, ó Vinte e quatro Tá no preço, tá? Porque uma carta dessa aqui É vinte e seis Vinte e sete A gente vai fazer isso daqui Vai vender as nossas lá Vamos Puxar Vamos puxar aqui A que nós vencemos já E já vamos até lançar ela aqui, né? Ó Vamos lançar milhão e novecentos nessa aqui Beleza E aí a gente vem, pessoal, ó Dá uma olhada aqui, ó Vinte e um Tá certo? Vamos ver quanto que ela tá, ó Tão tirando aqui Eu já vou, ó Tá? Já tô dando, ó Tô dando aqui Tô dando aqui Comprei por vinte e um Meu amigo, vinte e nove É o mais barato Acabou de sair, tá? Então, ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste aqui Vinte e um Pra mim, pessoal Vinte e cinco Já tá satisfatório, tá? É Vinte e cinco Quebrado Seria aí metade É, lógico, né? Vinte e seis ali e tal Ou aqui Tá sendo vinte e seis Fake ali Vamos manter vinte e cinco Vamos manter vinte e cinco, tá? E ver se a gente consegue Vender ainda Nesse vídeo aqui Mesma coisa, pessoal Eu comprei esse aqui Eu vou lançar vinte e seis Nela aqui Tá bom? Pode ser Que a gente consiga até vender Um pouquinho mais caro Depois, né? Mas no momento Vinte e seis aqui Tá bom, tá? Por quantidade Tá legal Mesma coisa Essa aqui, ó Tá? Eu consigo lançar aqui, ó Vinte e cinco Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Por carta Tá satisfatório Vamos dar uma olhada aqui Nessa daqui Quarenta Quarenta e um Ó, essa daqui Já tá até mais caro Ó, quarenta e um Tem um lance ali E acabou Mano, os quarenta Vinte e um A gente pagou Vamos dar uma olhada aqui Se a gente consegue Se a gente consegue Ao menos lançar Trinta e seis Nela aqui, ó Vinte e um Nós compramos Perfeito? Mesma coisa aqui Bom, vinte e dois Eu tô lançando Essa daqui Tava vinte e seis Tá? Vou lançar aqui, pessoal Vinte e cinco E quebrado Vinte e cinco e meio Tá bom? E vamos tentar Ó, já subiu Coins Talvez tirando Meu lance Não tiraram Lance Então, pessoal Ó, e deve vir Já pensou Se vem essa daqui Perfeito, hein? Vinte mil Coins Vendendo aí Bem carinho Vamos ver se a gente consegue Mesma coisa aqui, ó Vamos ver se tem até lance Melhor dela aqui, ó Não tem Tá lá em cima, ó Vinte e nove Ó, vinte e sete Vendendo Será que vem essa agora? Vamos ver aqui Tá muito próximo Vamos aguardar, né? Tô de olho numa cartinha Fala em bronze aqui, ó Não tem mais no mercado Tá vendo, ó Tô de olho nessa carta Pra mim tá bem carinho Ah, tiraram o lance Ah Vou tentar dar aqui, ó E vamos ver Vinte e dois Tá legal também Vinte e três Eu tô dando Porque eu sei que ela Já vendeu vinte e sete Tá? Então acho que vale a pena Enquanto a gente tá tentando Vencer essa daqui Pessoal, ó Aqui não Ah, vendeu coisa lá, hein? Deixa eu ver Isso, ó Vendeu coisa Porque subiu coins Vamos ver se vem essa Enquanto a gente vê aqui Pessoal, anotem Esse recado E façam Fantástico Arroba Arroba Fifatrade Tcham Um Fifatrade Tcham Um Siga É isso aí Então vai seguindo aí Tá, pessoal Tô em cima da carta Acabou vencendo, hein? Acho que acabou vencendo Vou puxar pro lado aqui E vamos ver, hein? Deixa eu ver essa daqui também Alessandrinha Ó, essa tiraram Tá vendo? Deixa eu ver se tiraram Essa aqui Não tiraram Ela veio Deixa eu ver Aparentemente veio Deixa eu ver aqui Ah, ó Ah, isso aqui é uma possível transferência de coins Então não adianta você nem disputar, tá? Deixa quieto Aqui tudo bem Nós perdemos Deixa eu ver essa daqui Acho que veio Veio, tá? Já até puxei ela Bom, tranquilo, pessoal Já ganhamos mais uma aqui no lance fácil, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó Deixa eu só conferir aqui Essa daqui Eu tô querendo puxar um pouco mais pra cima Pra só um pouquinho mais caro, pessoal Ó, e o resto Vinte e nove Vamos colocar aqui, ó Vinte e cinco também Ó, vinte Vinte e cinco, né? Vinte e cinco Compramos por vinte ali Legal Ah, olha Tiraram aqui Tudo bem Ah, tá vendo? Ó, tiraram aqui Legal Sem problemas Vamos tentar vencer aqui Vencer aqui Eu passei ali Ó, vendemos quatro aqui já É incerteza Que é dela Ah, vendeu Vendeu esse daqui Tranquilo Ele vende mesmo, tá? Mas, ó Já vendemos aqui Vinte e seis E já vendemos aqui Vinte e cinco Eu quero, pessoal Vender Essa daqui, ó Tá? Que nós pagamos lá Vinte e um Né? Com certeza Ele não tem mais barato Pelo menos não tinha, né? Essa daqui Vamos tentar vender agora também Foi É que nós pagamos Vinte e um ali Tá? Essa daqui Tá no preço, tá? Vinte e dois Pra vinte e cinco Beleza? Ah, e essa outra aqui Que nós pagamos vinte Legal Tá? Show de bola Acho que vale muito a pena aqui Vamos ver aqui Se lances ainda vem Eu acho que não Porque esses lances aqui, ó Esse já tava fora Esse deve vir Talvez, né? E os outros aqui Vamos fazer mais um filtro lá Pra ver o que que é Vamos tentar pescar mais algumas aqui Então, pessoal Vinte e três Tem? Ó, caiu aqui Vinte e dois, ó Vamos ver o embolo aqui, ó Vinte e cinco Não vendeu ali Tem um lance legal aqui Só tem uma de vinte e cinco Ah, tem uma de vinte e quatro aqui Aos quarenta É Só tem duas aí Mais barato, hein? E o resto vinte e dois ali Uma carta interessante Ó, pode ver que não apareceram outras, né? Então, acho que vale a pena também, ó Fazer aquele filtro lá Se cair mais aqui abaixo, né? Ó, de vinte e dois, ó Só aqui, ó Tá? Vamos ver o que bate vinte e cinco ali Vamos ver quantas aparecem aqui Bom, tá vendo? Tá? Apareceram essas aqui E é só, hein? É Pra mim, nenhum overall aqui chama atenção Vou deixar E vou só pra baixo mesmo aqui, ó Tentar filtrar, ó Só tem essa aqui agora Beleza? Por vinte e dois ali Então, vamos manter vinte e dois E Só aqui, ó Tá? Até aquela carta sair O ideal é ela sair E a gente puxar pra vinte e três, tá bom? Se ela tivesse no cinquenta e nove Aí seria legal Porque a gente poderia fazer aqui, pessoal Ó, só aqui, ó Consulta a carta Volta Consulta a volta Que aí ele vai atualizando ali Tá bom? Mas o ideal aqui, então Tira ali Põe vinte e dois Já que tem aquela de vinte e dois e pouco atrapalhando E, ó Tentar snipe Tá bom? Dá certo Pessoal Testem aí Vale muito a pena, tá? É... Lance Nesse horário Nesse horário estão tirando Tranquilo Perfeito, ó Já levaram por vinte... Ó, já levaram por vinte e um, ó Não acompanhei, né? Ó, isso aqui, ó Dá pra dar lanças aqui Perfeito Ó, tá vendo? Ó, vinte e um Deixa eu ver se tem mais algum lance legal aqui Acho que nem vai ter Ah, tem essa daqui Mas tá lá uns cinquenta minutos E o resto, pessoal Não tem mais barato Então, as nossas São as próximas A serem vendidas, hein? Certeza aqui, ó Então, se a gente acompanhar A gente vai ver que as nossas aqui, ó São as próximas, tá? Tudo bem que eu mantive ali O preço de venda Bem próximo ali Vinte e cinco, né? Vinte e seis Mas é o que ele tá pedindo no mercado Que não tem no momento, né? Então, acho que vale a pena Acompanhar aí Por enquanto Essa daqui ainda consta aqui, né? Eu não vou comprar Lógico Mas Poderia até experimentar Uma compra aqui Pra vender depois Por vinte e cinco mesmo Mas eu não vou fazer isso, não Eu vou fazer melhor aqui Eu vou dar um lance aqui, ó Opa Vamos dar um lance aqui Vamos dar um lance É Vinte e duzentos e cinquenta E é isso aí Beleza? Daqui a pouco compram essa carta aí também Certeza Que vão comprar ela aí Beleza, pessoal É Vou fazer mais uns dez minutos aqui Que é o tempo que eu tenho E vamos ver aqui Se a gente vai conseguir vender Mais algumas aqui Tá? E eu posso resultado Lá no nosso Instagram Ou no Twitter Ou no nosso grupo lá Gratuito Tá? No Telegram Então convido-os A seguir lá, ó Pode ver que estão tirando um lance aqui, ó Tá? É o que está bem próximo Dos vinte e dois Que está lá Então, talvez ela deve Deva alcançar vinte e cinco aí Em determinado horário, né? Por enquanto Essa daqui, ó Vamos tentar Vou tentar, vai Vamos tirar ela da frente aqui, ó Vou tentar jogar ela Vinte e cinco e quinhentos Até Vinte e cinco e quinhentos É um teste, tá? Não recomendo Recomendo vocês Analisarem Quanto que está o mercado Ela está na faixa dos vinte e quatro, tá? Então Por enquanto Vamos tirar ela da frente Aí sim, ó Vamos ver se tem alguma outra aqui Não tem Pronto Só aqui, ó Só ficar por aqui Com certeza que cai Mais carta aqui Mais barato E você vai conseguir um lucro legal Faça um filtro primeiro Veja se vai dar certo Dando certo Comentem aqui pra gente Saber Aqui dando certo está Porque, ó Já vendemos três, tá? Nós temos lá Algumas outras Vendendo Eu posto Aqui Ou Em um short Aqui mesmo, né? Rapidamente Ó, as vendas e tal Ou no nosso Twitter Ou no Instagram Ou no nosso grupo Ou no Whatsapp No Status Então me sigam Tudo aí E não se esqueçam, né? Se inscreva No canal Pra você não perder Aí as próximas Dicas aqui do canal Um abraço Opa, ó Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui, ó Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade Trade, 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 trade Hein? Vamos lá Vamos lucrar nesse Yute Mate Até o próximo vídeo Tchau